Em março de 2019, a revista Veja, na sessão Saúde, dedicou um texto para falar sobre a alimentação dos jovens no Brasil, como um grande levantamento feito com 75 mil brasileiros de 12 a 17 anos em escolas públicas e privadas. O estudo, batizado com a sigla Érica, revela que apenas um a cada três adolescentes coloca salada no prato. O estudo, pior, só um em cinco ingere pelo menos uma fruta ao dia. A reportagem alerta que entre crianças e adolescentes, a incidência de obesidade cresce exponencialmente e em todas as classes sociais. Segundo Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, há 40 anos atendíamos um adolescente obeso a cada 100, hoje são de 6 a 8, estima. Números da Organização Mundial da Saúde refletem essa realidade. Em 1975, calcula-se que 11 milhões de adolescentes eram obesos. Em 2016, o número saltou para 124 milhões. O problema é que justamente a infância é um período determinante na aquisição de hábitos à mesa. Desta forma, o que estes dados nos apontam é que as novas gerações que estão vindo já chegam ao mundo com péssimos hábitos alimentares e, consequentemente, com uma péssima saúde. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus se preocupa com o que colocamos em nosso prato. Segundo o texto bíblico, existem três categorias de alimentos deixadas por Deus. A proibida, a permitida e a ideal. O ideal divino é a alimentação vegetariana, dada ao ser humano antes do pecado, no contexto do Jardim do Éden. Após o dilúvio, quando a vegetação foi destruída pelas águas, Deus apresentou a alimentação permitida, que foi uma seleção de animais chamados na Bíblia de limpos, os quais poderiam ser usados como alimento. Porém, Deus classificou outros animais como imundos. Estes formam um grupo de alimentos proibidos. No capítulo 14 do livro de Deuteronômio, ao recapitular as leis dadas por Deus ao povo no Monte Sinai, mais uma vez Moisés fala da importância do cuidado alimentar. No verso 3 lemos, Não comereis coisa alguma abominável. Esta ordem lembrava dos alimentos proibidos, os quais são apresentados no restante do capítulo e também em Levítico 11. Porém, esta passagem bíblica nos lembra que tão sagrado quanto ler a Bíblia e orar, que são os alimentos espirituais, o que colocamos em nosso prato e ingerimos também é santo. O que comemos, como comemos e a hora em que comemos, está adorando a Deus ou desonrando. Afinal, damos glória ao Criador ao cuidar do nosso corpo que foi criado por Ele. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.